Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos relembrar a letrinha da família do C. Olha como é fácil fazer a letrinha C. Bem fácil. Uma das letras mais fáceis que nós temos para fazer. Então, vamos lá. Nós temos o coração, que começa com a letrinha C. Tem aqui o cor do coração. E também temos o cachorro, que também começa com a letrinha C. Aqui, ó. Cachorro. Temos também a casa, casinha, com a letra C. E vamos lembrar a nossa musiquinha da letrinha C. Estão preparados? Vamos lá? Então, esse é o C, não pode estar sozinho. Vamos chamar a letra A. Cá, cá, cá. Esse é o C, não pode estar sozinho. Vamos chamar a letra O. Esse é o C, não pode estar sozinho. Vamos chamar a letra U. Cú, cu, cu. Cá, cu, cu. E aí? Vocês lembram que o Cá? Nós temos o Cá, do cachorro, da casinha, o Cô, do coração, o Cú, do cubo. Então, eu quero ver vocês ensinando bem direitinho aí, ó. E treinando a nossa letrinha C, a família. Cá, Cô, Iu, Cu. Família do Cê. Lembrando que é uma família bem pequenininha. E só tem três membros que moram dentro dessa casinha. Então, eu conto com vocês para a nossa atividade ficar bem legal, tá bom? Beijos. Tchau, tchau, meus amores. Tchau, tchau.